De volta com palavra de honra ao vivo aqui de Cachoeiro de Itapemirim para todo o Espírito Santo. O assunto agora é a guarda compartilhada, a lei que foi aprovada na semana passada pelo Congresso e segue agora para ser sancionada pela presidente Dilma. E para falar conosco sobre essa nova lei, as mudanças como era antes, como poderá ser a partir de agora, a doutora Roberta Pinheiro, que é graduanda em Direito Civil Constitucional pela UERJ e também tem especialidade em outras áreas, mas vai falar com a gente sobre a guarda compartilhada. Doutora, boa tarde, boa noite já para a senhora. Boa noite, Ramon. Explica para a gente como era e como será a partir de agora se a lei for sancionada pela presidente. Bom, até o presente momento, a guarda é atribuída ou unilateralmente ou via compartilhada a requerimento das partes ou por decisão do juiz. No entanto, com a mudança, com a sanção da presidente Dilma da lei que modifica o Código Civil e atribui a guarda compartilhada como regra, ela sim será estabelecida sempre que possível. Não é que em todas as situações a guarda compartilhada vá ser atribuída, não. É caso a caso. Há uma grande dúvida, inclusive, há uma preocupação de muitas mães, por exemplo, geralmente a mãe que tem o maior número de guardas são as mulheres, as mães, né? Isso. Que vai perder a pensão ou que poderá colocar o filho em risco, isso vai ser analisado. Por exemplo, vou falar uma coisa de cada vez. Perde a pensão, doutora? O direito alimentar, ele é obrigação de ambos os genitores, sendo a guarda compartilhada ou sendo a guarda atribuída unilateralmente. É claro que quando a guarda é fixada de forma compartilhada, deve haver uma revisão para suportar a proporcionalidade entre os genitores. Mas isso também não quer dizer que ela vai ser distribuída de maneira igualitária. Por exemplo, se você paga, é definido para você pagar 3 mil reais de pensão, não quer dizer que a mãe também deva pagar 3 mil reais de pensão. Geralmente, no caso dos alimentos, que é o caso da pensão, né? A gente chama de alimentos, isso é combinado. Geralmente, vamos supor, o pai fica a cargo das despesas de escola e a mãe das despesas de alimentação. Ou seja, cada caso é visto separadamente. É visto separadamente. Mas o dever de alimentar é de ambos os genitores. E em relação à questão de conceder a guarda compartilhada, por exemplo, a um dos genitores que não tem condições morais, econômicas, que é uma outra preocupação também de pais e mães, né? Exatamente, Ramon. É exatamente por isso que o artigo vai frisar a expressão sempre que possível. Então, não vai ser uma obrigatoriedade. Quando uma das partes, ou o Ministério Público, ou até mesmo o juiz, verificar que existe algum subsídio que vá prejudicar o menor, que é a quem a lei pretende dar maior amparo, vai haver um estudo mais aprofundado sobre isso. E aí, equipe multidisciplinar, de psicólogos, de assistentes sociais, vão entrar para verificar qual é a melhor situação no caso da criança. É claro que condições morais vão interferir na hora de se decidir em relação à guarda. Trocando em miúdos, para a pessoa que está em dúvida ainda, essas questões morais envolvem o quê? Não envolvimento com droga, com crime, alcoolismo... Uma série de questões morais. Um padrão de vida comum, um padrão de vida razoável, aceitável pela sociedade. Isso tudo é levado em consideração. Uma vida desregrada, que não tem horários. Até mesmo, por exemplo, em questão do dia a dia mesmo do pai. Às vezes o pai e a mãe brigam pela guarda compartilhada, mas, no entanto, sem necessidade alguma, porque às vezes o próprio trabalho impede que ele passe tanto tempo com aquele pai ou com aquela mãe. Então, por isso, por todas essas características, é claro que tudo vai ser levado em consideração. Doutora Roberta, a senhora comentava um pouco antes de entrar no ar que tão logo saiu nos jornais, a imprensa toda, a mudança na lei, seus clientes lhe procuraram imediatamente. Quais foram as principais dúvidas? Meus clientes, meus clientes. Seus clientes, homens e mulheres, seus clientes. Como é que foram, quais as principais dúvidas que eles abordaram? Bom, o caso de modificar a guarda que já está, que já foi atribuída, foi uma questão, é uma questão que muitos deles estão preocupados. Porque, às vezes, já conseguiram a guarda unilateral e não querem, em alguns casos, por variados motivos, compartilhar a guarda. Isso acontece muito. E essa questão dos alimentos deixa muita gente preocupada. Mas isso tudo... Como requerer, né? Já que a gente está falando tanto... Quem deseja a guarda compartilhada, como mudar o que já foi convencionado? É só procurar um advogado e trazer motivos novos para requerer e para provar para o juiz, para o Ministério Público, as condições que a pessoa detém para ter a guarda compartilhada. Porque agora, a partir do momento que o Código Civil foi alterado e entrar em vigor, é a regra. É a regra. Doutora, muito obrigado. Doutora Roberta Pinheiro, que é pós-graduanda em Direito Civil e Institucional pela UERJ. Constitucional. Constitucional, perdão, pela UERJ. São muitos termos jurídicos. A gente tem que decorar um por um. Não tem como. Então, falando certo. É pós-graduanda em Direito Civil e Constitucional pela UERJ. Muito obrigado pela sua presença aqui no Palavra. Obrigada a você. E você, continue conosco. Daqui a pouco, mais matérias de destaque nesse dia 1º de dezembro de 2014. Eu volto rapidinho.